Vem, 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 vem Vem, chega, vamos Tu tão pro complexo, tá lindo É o Greenman, dê o Jean Tá na paz de Deus Um dia, permaneça só De peace, que está aqui, vivendo Eu pesarei nos amigos que estão primazings Saudade batendo não perc chiak Não estão mais aqui Algo de trás do teu sonho e das tuas amigas Mostrei na prática como se faz ver a volta possível Me lembro de todos que riram de mim quando eu conheci É o mesmo que quer meu lugar, sofri do que eu conquistei Temer quilos de ouro no meu pescoço, temer BNW com bancos de couro Pelo barco três, eu tô menor que vou fora da lei Se não tem problema, então deixa o tentado passar Se eles falam que tem pedidão, eu vou E o papo do manhã é o salão, não vai recuar E permaneça essa tranquilidade na comunidade Peça ali nos amigos que estão privados Saudade bateu, meu perdão, Deus cria que nós estamos aqui E permaneça essa tranquilidade na comunidade Peça ali nos amigos que estão privados Saudade bateu no meu peito dos cria que não estão mais aqui Com gostoso é uma galera